E aí pessoal, eu tô aqui pra falar um negócio. Sabe esse canal aqui? Gente, tá assim pra não aparecer bordas pretas, esse canal. Esse aqui? Ó, tá vendo este vídeo aqui? Ai, esse aqui do ar, que foi três dias que ele foi feito. Ó, vou clicar aqui. Aqui ó, tá vendo este? Um dislike. E um cara falou que ele me copiou, mas eu acho que ele comentou, mas ele removeu. Esse um dislike aqui, ó. Olha o que ele me falou aqui no zapre. Aqui no zapre zapre. Ó, essa mensagem aqui, ó. Essa mensagem aqui, ó. Tá, vamos lá. Ouve. E ele falou palavrão, mas me desculpa. Ó, não. Ó, eu fiz lá aquele primeiro vídeo lá. É uma senhora escondida. Daí tu fez, tu se inspirou lá no meu infante dele bonitinho lá. Daí tu põe os meus créditos. Vai lá, um filha da puta do... O que você achou que eu te copiei? Toma, mano. Fala pra... Mano, você vai filmar um vídeo sobre isso lá. Que alguém... Fala daí. Fala pra pessoa aí lá nos comentários. Fala de comentar, porque, pelo amor de Deus, velho. Toma no cu. Eles copiaram... Não, só por... Eles ficaram achando que eu copiei. Toma no cu. E viu, velho? Ou, tem um é muito mais diferente que o meu. Não tem nada a ver, quase. Não, tem nada... Tem sim a ver, é um pouco. O seu ar, a mesma coisa. Bonito. Daí, ó, velho. Os caras vão achar que eu copiei. Toma no cu. Aí, viu? Tá, então esse foi o vídeo. Só foi pra avisar isso. Que ele não tá me copiando, não. Ele não me copiou. Esse vídeo aqui foi há três dias. E o meu... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Foi há um dia. O dele foi três dias. O meu foi um dia. Nada a ver. Nada a ver, mano. Tchau, tchau. Tchau.